Fala aí galera, hoje continuando aqui o Resident Evil Revelations, estamos aqui no episódio 8, tudo em jogo, tudo está em jogo, neste rolê, e vamos embora, no cassino aqui. Eles se encontraram, só que agora as coisas vão começar a ficar estranhas. Esse vírus contaminam o mar. Nós já procuramos a Queen Semiramis, então acho que eu sei onde está esse avião. Nós estamos indo agora. Ok, eu vou tentar encontrar um jeito para desistir a desistir. Jessica, você com a minha? Sim. Bem, uma pequena amizadeira, um parceria de contato deve nos manter em casa. Descobre isso, nós vamos cuidar do vírus. Você também vai nos dar um tempo. Falei. Jill, isso funciona em qualquer lugar, mesmo em água. Deve ter que desligar essas coisas. Obrigado, Chris. Também, eu marcou todas as locações possíveis para o laboratório. Ele nunca conseguiu a ideia. Que uma droga. Talvez ele já tenha tomado, Jessica. Queriam fazer uma colocação de casais aqui? Não deu certo. Não, acho que nós apenas ouvimos a meia da história. Há muito sobre essa missão que ainda não faz sentido. É pra cá? Dá nada de poço? Aê, matou. Só que eu não posso ficar usando isso aqui, né? Ela tava tão na sua, Chris. Tá, vamo indo aqui... Tá cheio de infestações aqui, é. A Magno foi uma que eu nem usei nesse jogo até agora. O alien ali tá atirando com a minha cara, né? Ah, meu Deus. Por que aqui a gente tá quase morrendo, né? O negócio tá feio aqui, hein? Ah, não dá pra passar isso aqui? Tem perrada em algo. Ah, por aí. Ah, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Ahm... Ah, ele já tava esperando? Não, o Chris me zoando, mano. Nem pra me mostrar onde aqui era o caminho. Olha lá, entrou na minha frente, fechou a porta da minha cara. Chris, ela tá na sua, cara. Vai deixar a gata... Olha lá, fechou a porta na gata, que isso, mano. Tem uns caras que é lardo mesmo, hein? A gata não vai ficar... Ela não vai se vim de você, não, mano. Ah, agora ela me deu a chave do tridente. Tá, então, nós temos aqui... Agora bem Umbrella. Vamos entrar no laboratório das cretinas. Agora mudou tudo, né? Laboratório... Não, não quer abrir, mas eu pulo. Tem achado. Não é roubado. Do outro lado, né? Ah, mas aqui acho que não tem nada, não. Munição da pistola... Ah, então cabe mais cinco. Sobrou cinco pistolas aqui. Aqui eu acho que eu consegui um item lá do outro lado. A porta tem uma fechadura. Ah, então eu preciso... Pegar umas impressões aqui. Mas será que eu tenho que falar com isso aqui? Ah. Então vamos dar aquela registrada na... Vamos lá. Que simples isso, hein? Como invadiram, mano? Um por vez, não. Só que agora tem um monte de item. Olha o outro. Isso aí não é um... Isso é um negócio de eliminação, cara. Bom, ali dentro não pode ter... Inimigos, eu pensei. Ah, ótimo. Que legal. Não pode ter... Não pode ter... Imigas. Imigas. Ah. Eu estou indo para você. Desconexão. Deixão. Ah. 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 Ai, droga Eu odeio porque ela não corre nesse jogo Vai, Cruz, me ajuda Não, ai, gastei duas curas à toa Por causa da minha... Não precisa não Uma barracuda Tô adorando essa atenção Ela tá ali, né? Tem que acertar a barriguinha dele Arranquei Arranquei um pedaço Olha lá, ela tá apertando a cura de novo, mano Nossa, eu tô indo muito bem Vários tiros corretos Morreu? Eu acho que... Eu acho que não foi a última... Não foi a primeira vez que a gente vê isso aí Primeira vez não, a última vez Nós temos aqui uma Desert Eagle AliHawk Mas eu vou pegar isso aqui Aquilo foi só pra gente registrar no nosso... No nosso rolê Vamos lá então Vamos lá então Bom, nós temos aqui... Uma pontinha sensual O vírus está em algum lugar Nessa área de pesquisa Então esse é o segredo de Zenobia Mas já acabou? Pelo de 8 foi rápido Nós tiramos SSSSSS Então... Nós temos aqui S Uau! S de safadões Vamos avançar então Agora vamos para o finalzinho aí Vocês querem ver um... Uma recapitulação? Estamos aproximando a Queen Zenobia agora Um dia com quem está na sala do navio Tudo sobre a Queen Zenobia E os segredos que ela mantém Que segredos? Jessica, por que você tirou ela? Raymond? Por que? Por que você jogou a parte de Veltro? O que você quer dizer? Find a verdade sobre Teragree Então esse é o segredo de Zenobia Então vamos lá Esse monte de... Ah! Sem saída! Episódio 9 Esse monte de recap No meio dos... Dos rolês É muito nada a ver, cara Bem, bem, bem Uau! Isso é incrível Um... Mais um... 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 O que é isso? A... 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 O que você fez? Hum Ah, não me diga que a bateria está dead Ah, isso é brilhante O que é que o problema é, é que a conspiracia está ficando mais claro Vamos voltar ao aeroporto, no double Ei, mano, não, não me engança Tch, ninguém está em casa, até o outro time está empolgando Então, o que estamos fazendo aqui? Não é bem, eu coloquei uma porta de trás, eu posso usar qualquer PDA para nos entrar Então, por que você não disse isso antes? Se a minha teoria é correta, então a verdade sobre Veltro é realmente... Muito bem para dizer Você está brincando? Eu não quero ir para as conclusões, eu preciso mais intel Ok, vamos encontrar o computador Bom, aqui eu acho que ele tem bastante armas, só que eu acabei as perdendo Ah, de novo os caras fechando as portas na minha porta Bom, aqui eu acho que ele tem bastante Bom, aqui eu acho que ele tem bastante É como um voo de voo de carro É apenas um computador Ok, eu acho que ele tem um pedaço O que é isso? Nada está acontecendo O que você fez, Quint? Não é eu, eu preciso mais poder O MB-28 é um verdadeiro gás Tem que ter um gerador por aqui, eu preciso Ah, então eu tenho que ligar esses dois ali Deixa eu só pegar esses últimos aqui Fuzil, tem algum ou não? Normalmente eu vou ficar meio que salvando o carro Iniciar análise Então você conseguiu algo? Não, eu tenho que passar pelas linhas de inscrição nesta coisa primeiro Mas isso só levaria alguns minutos para eu e o meu bebê MB-28 E aí, droga Bom que a magra não mata tudo automático Não, eu acho que ele tem um pedaço Não, eu acho que o F.B.C. não gostou O F.B.C. não gostou O F.B.C.? O que você está falando? O F.B.C.? Não, não há chance Nós vamos investigar esse pedaço Mas esse ataque provoca que eles estão envolvidos Eu vou dizer a verdade Você tem que me dar tempo Para me dar tempo Uh-huh Ah, eu ainda tenho que ligar os bagulhos Oh, não Não, 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 não O que agora? A bomba está caindo como uma espécie Eu acho que um dos jenny está fora Quint Isso faz? Você está bem agora? Tudo bem, obrigado Ah, eu morri Pô, eu estava indo bem Eu me matei agora, né? Tudo bem Hummm Ah, droga Eu acho que o F.B.C. eu vou deixar isso aqui Não, eu tenho que passar as linhas de encriptão nesta coisa primeiro Mas isso só vai levar alguns minutos com eu e minha bebida MB-28 Uh-huh Por que essa... Essa Sniper nem presta Ah, Rinder! Estou nao Deixa esses caras para mim Ah, eu acho que eles estão nos seguindo o tempo todo Eu não acho que o F.B.C. gostou da minha autorização Não tem acesso O F.B.C. O que você está falando? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Não tem a chance Quando nós estamos investigando a criação Esse ataque provou que eles estão envolvidos Eu vou te dizer a verdade Eu tenho que dizer a verdade Eu tenho que me dar tempo para pegar toda a enchilada De bem Quintdetão Olamos, Ju... 28% depois Você garante é o fácil É o cair quintment, você conhece? Com några Agora vai... Esmaia aquela ali. E a outra. Eu acho que vai desarmar essa aqui de novo. Eu acho que vai desarmar essa aqui. É muito bom. Obrigado pelo relatório, Capitão Obvious. Eles devem ter alertado quando eu tentava de passar meu caminho. Tem que segurar eles. Eu vou, mas você vai me pagar grande. Quanto mais tempo? Você não sabe quanto isso vai acontecer. Outro. 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 Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais E cadê as outras armas? Eu estou todo cagado Eu acho que tem mais 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 Quinn, Keyes! Eu acho que tem mais 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 Basicamente Eu acho que tem mais 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 Eu acho que E Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais Ah, vagabundo Quando a gente tem isso aqui Ué, mas não era isso que eu tinha que fazer? Será que eu tenho que pegar aquele negócio aqui e tá lá com o cara? Provavelmente sim Calma aí bicho, não vai começar a querer me matar aqui não Porque eu só tô com uma cura só Pior que agora eu vou ter que lembrar qual que é a combinação aqui Ai, droga Aqui Tá, tem um monte de coisa aqui Um protótipo da versão Eu não acredito que eu só aprendi Morgan Lansdale do FBC Foi atrás das atacadas na Terragrigia Então isso é o que o Raymond estava falando Parece que é Tudo que eu tenho é a evidência circunstante Não tem nada para ele ainda Não tem nada Valeu, foi? Espero que essa vacina funcione, eu também, porque eu to morrendo aqui Eu tenho certeza que na hora que eu for passar ali no coisa eu vou morrer Foi meio sacanagem isso aqui, mano Uma puta falta de sacanagem Ah, eu morri Eu sabia que eu ia errar E eu fui lá a toa, gente, porque eu tinha que colocar aqui A vacina foi injetada Vídeo fornecido Que ótimo Não está mais respondendo, oh meu deus Temos um código de autenticação Ótimo Muito bom Não brinca, Sherlock Eu estou quase morto A senha foi usada A senha foi usada Eu sabia que o Brian e o dão A senha foi um pedaço Por que eu estava no meu negócio Eu não me lembro de você Mas eu não me lembro de você Mas eu não me lembro de você Mas eu não me lembro de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Your destiny is in my hands. Tonteiro entrelaçado. He never got the hint. What? What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Yeah, sure. Can we get started already? Sure. Oh, we've been through. We've been through hell before. We've been through hell before. It's nothing new for us. Yeah. Just like old times. The good old FBC. He's in my head. I've been through. I think he has some weapons. Now that the power is back. We should be able to access the maintenance system. Okay. Okay. We should split up then. There's something I need to check on first. Okay. Fine. I'll see you on the bridge. Oh, it's a super... Ah... Então, I'll have to go to the bridge. Ou a ponte. Caminho mais rápido para chegar aqui de lá. Talvez seja por baixo, né. Que é onde eu estou aqui. Mas aqui é o cassino, né. Não é aqui, né. O cassino é para trás. Tem que ser o contrário. Mas se ela... Ela vem comigo ou não, né. Realmente eu não sei qual que é o melhor caminho. Mas talvez por aqui. É uma loucura, mano. Mas aqui dá certo eu passar. Porque lá tem um negócio para ponte direto, né. Será que não vai ter um bicho aqui? Sei lá. Espero que não. Ah, eu não posso passar. Ah, que bosta. Outra por aqui dá, né. Eu joguei tanto nesse chefão que estava aqui que eu esqueci. O'Brien aqui. O'Brien disse. O'Brien disse tudo? Sim. Ele me disse, boss. E você sabe o que você precisa fazer. O'Brien sai. Sim, boss. Eu acho. Qualquer. Não. O que é a outra entrada? Peraí, aqui é a saída pra lá Pô, me lasquei Me lasquei porque não era ali a saída Tipo, é bem simples aqui, que eu tô... Peraí, é um novo tipo! Peraí, essas criaturas, sempre aparecem os melhores tempos! Meu Deus! Ponte, ponte, ponte Parker, onde você está? Estou quase na ponta Estou já aqui, vou começar a diminuir os bulwarks Foi rápido Você é apenas lento, e você me mandou mais uma comida Isso me lembra, eu nunca recebi você esse bebê, mas foi um ano atrás Isso tudo bem, você pode fazer tudo para mim em um grande empreendimento Ok, tudo bem, só se senta e eu vou lá logo Nossa, esse negócio que não chega nunca Gostei já aqui Harker? O espão filmediou a BSA, o Morgans Moura... e talvez você... Isso me disse que Raymond disse O que você está falando? Nós não temos tempo para... Parker, subdua essa mulher. Como? Mas você, você... Ela está tentando ativar o mecanismo de desastrescimento do ship. Para destruir a evidência. O que? Pessoas, isso está ficando fora da mão. Não é engraçado. Vamos, diga algo. Parker, é eu. Eu não posso confiar com você completamente. Não ainda. Coloque sua arma, Raven. Você é muito forte. Não seja louco, Parker. Eu sabia que O'Brien tinha um cachorro. Eu diria que foi você. Jéssica! Não se preocupe com o almoço. Agora estamos bem. Desculpe, Parker. Abia,onder. Vou rapidez. Tudo bem. Irmã,atter. Por que pode passar? E o momento? Vamos sair daqui. Agora estou almoçando novamente ao mundo. Tá carreira, quatro, um 15 minutos e fazer. Namely de ligação de M норм e do estará o iniciar. Então fizemos um rank S S porque eu corri E S porque eu Resoluzi rápido Não precisa nem ser mortal, é só correr Corre como nunca houvesse o amanhã Agora bucha calaca Fomos traídos pela quadragésima vez Olha o Titanic Queen Semiramis Já era Bem, a pronta Queen Semiramis Ela escolhe a morte em vez de a dignidade Como a Queen Zenobia Segunda sequência em vez de a dignidade Segunda sequência em vez de a dignidade Segunda sequência não pode ser aborada Resoluz Certo, irmão Parece que meu jovem apóstolo fez o último movimento Agora Eu fiz as coisas para você As horas Agora nós finalmente temos um objetivo Comece a contar, Morgan Não são as palavras mais originais As últimas palavras Mas Basta de sorte, senhores Chris! Certo Primeiro Nós temos que sair daqui Bom, pelo menos agora eu estou curado Vamos lá, Jill Capaz que o Chris sai correndo Eu não me espera Caramba, filha Nossa, eu estou dando volta de errada Olha, tem alguma coisa Customization kit Legal Eu coloquei o dano máximo na sniper Inclusive Nossa Porta bugada Muito bom, muito bom Peraí, mas ele estava aqui Ah Parker Parker Oh Oi, Jill Can você se sentar, Parker? Obrigada, Jill Jessica Jessica me Ela trabalha com Morgan Jessica? Se ele ta dando pistola quer dizer que a gente vai precisar de pistola Eu acho que a gente vai precisar de pistola Ah meu filho Você não parece tão inteligente assim cara Ele fecha a porta na nossa cara mano Morreu Ela não é possível virar o cara assim mano Cadê o Chris mano? Chega ai vai Chega ai vai soltar Morreu Melhor fugir dai meu filho E aí Temos que ir Sim, Chris Eu sei Finalmente Temos um cartucho longo sem Nem eu sei que eu posso 100% Esperamos Temos apenas . . Boa! 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 Nossa, meu Deus do céu! Eu tava indo bem até cair aqui né? Ele tá atirando em algum cara que eu nem sei onde ele tá. Voltamos na programação original que eu tô todo cagado. Vamos lá! Uhum! A gente só tem mais dois de novo, vamos lá. Vamos morrer ainda em. O cara podia ter... Ah, não vai cair essas... Porcaria. Nossa, tá indo muito devagar. Ah! Vai virar... Olimpíadas do Faustão. Ah! Nossa, que nada a ver cara. Não dá pra eu escapar. Nossa, nossa, nossa! Vai cair em cima de mim! Vamos pegar né? Quase lá né? Quase morta pra variar. Ah, consegui. Graças a Deus. Não, não. Ah, que nada a ver... Ah! 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 E agora? Acabou aqui o episódio 10, por mais uma parte dele Teias entrelaçadas, acabou mesmo Foi esse, uau Não sei como, mas essa Ah, gente, isso aí eu não preciso, eu só posso pôr Capítulo 11, revelações A grande música sertaneja cantando os karaokês Nossa, que legal esse bicho, hein Vou ter que matar esse bicho aí, velho Lascou, estamos no final, aparentemente O que eles criaram? Nós podemos fazer isso, Chris Tá, gente, esse bolo aqui ele é meio xarope, tá Você não pode fazer uma aproximação? Você pode lidar com essa coisa? Ape para os parásitos, eles são o objetivo Você quer dizer que esse grande coisa está sendo controlado por um parásito? Goddamn, o que podemos fazer? O maior problema dessa luta é que ela tem tempo Pega a arma Pega a arma Pega a arma Pega a arma Morreu Pega a arma Tem uma cor certa Acho que tem viu Já ter trocado as armas mano quando tiver a chance Já dar diga ou sei lá Eu vou ferrar mais Sertei Sertei também Acabou? Ou Não Tenho certeza que não acabou Eu tenho quase certeza que não acabou Eles ta lurando a gente, ah pega a arma Esqueci Bom, deu certo Deu nada Cris Certo 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 Eu vou nos sair daqui Não, ainda não Não podemos deixar isso Deixar Acabou Prontos, Cris? Eu não posso Deixar 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 Eu não posso Deixar 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 Ok, ok Deixar Deixar Nossa, ela quase tirando atrás do bicho Não para de sair bicho de cima, mano. O chute está morto, mas está saindo um monte de larvas dele. Ou os tentáculos que estavam saindo antes, né? Não para de sair bicho. 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 Maior eu acho que é a última. Homem que é contente no final desse debate. Como진로. Não para de sair bicho. 35% é massacre a maioria dos seus irmãos de 되고 bicho. O hq te disse alguma 되ção. Têm que iria r Whole. Mas eu ainda vou afetar. Meu nome assim. Não para de sair bicho. Após um bom�'veabilizar. Até agora vamos acima. Vamos lá. These terrorists must be brought to justice. Blast it. More! It's all right. I can buy you some time. Go on without me. You're too young to play hero. Learn some stripes before you get yourself killed. Hmmmm... Hmmmm... I'm going to get some bullets already. Pior dar a volta no Zé Baleiro aqui. Ué? Onde que eu tinha que vir aqui? Ah, será que era outro? Nossa, acho que era outro lugar. Eu tô empurrando a NPC, olha aí, olha aí, isso é um grande bug. Sempre eu tenho uma salinha de conferência com todo mundo morto. Não é bom. Você perdeu a sangue. Isso é muito perigoso. Ele precisa de uma primeira ajuda. Nós deveríamos estar bem aqui. A unidade médica está no quarto. Nós poderíamos encontrar algo para os bandidos. Vamos voltar, cadete. Não vá em qualquer lugar. Obtenha o tourniquet. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que voltar lá na PQP. Esse cara não merece. Vamos lá. Então, Parker... Não é algo novo, mas... Você não é um pouco difícil com o novo cara? Você quer dizer, Raymond? O que é que esses caras vão crescer? É com os caras pequenas. É com os caras pequenas. Enquanto, bem, ok. Os caras pequenas. Os caras pequenas pequenas. Bem, qual é? Você quer dizer, todos os caras pequenos. Tá, eu vou ter que ir. Bem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. cadê o tourniquete? Será que eu tenho que andar um andar pra cima? Talvez Não tem nada nesses negócios 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 E aí 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 Joguei uma granada e o bicho não morre Joguei uma granada e o bicho não morre Eu devia ter deixado ela morrer E aí 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 O que é isso? Quanto mais que você se ameaçou? Tudo bem, cadete. Agora você me enviou um. Ei, eu entendo. Você não quer justiça. Não há mais heroicas. E eu vou te matar toda a unidade. Bem-vindo ao mundo real. Sim, senhor. Ok, isso deveria alcançar a dor. Eu deveria ser capaz de andar. Então, seguem-nos. O elevador para a sala de comandos está lá. Tá, vamos lá então. Estou nequeizado aí. Você pode ir, cadete. Eu posso lutar de qualquer coisa que vem nosso caminho. Eu não, porque eu sou... Eu não, porque eu sou... Eu não tenho um negocinho para... Estar acumulando fura. Eu não tenho um negocinho para a sala de comandos. E isso é muito profissional. E como eles conseguem eliminar a rede da FBC? Isso não funciona. Se alguém quiser que isso aconteça. Cadete, você está subindo. Nós não estamos aqui para investigar isso. Nós estamos aqui para resolver isso. Isso... Mas tudo que eu disse, é somente. O que Deus Deus? A todos nos nos EUA. O que Deus? O que a localização está perto. Só se mantém a cadete生. Eu sei que você está chorando, mas tenta de mantém-cadete. Eu sei que você está chorando, mas tenta de mantém, cadete. Ah, é cada vez mais tenso, hein? Eu tô pegando as munições aqui porque eu talvez não tenha outra chance. Ah, ótimo. Ah, ótimo. Ah, ótimo. Beleza, agora vamos entrar no centro de comando aqui e acabar com essa churumela. Você desejou que o vírus se derrubou no nosso navio? Bem, nós já estamos perdidos. Eu ainda não estou terminado. Você ainda tem um objetivo importante. O navio serve como um ambiente controlado, e os dados sobre a mutação da sua mutação vai servir um objetivo veneroso. O navio serve como um objetivo veneroso. Isso é impressionante. Eu estou sempre desgustado pelo que vocês americanos podem sonhar. Eu vou assumir isso como um complemento. Bem, você poderia acabar sendo uma mutação. Então, nós mantivemos recordes de todas as nossas interações. Se eles irão publicamente, a sua vida é terminada. Você pode fazer o que você quiser. O uso do satélite foi aprovado. O novo vírus vai ser completamente erradicado. Você, rapido! Você pode ter feliz, mas não tem um coração. Você, rapido, vai ser da sua vida. Amém. Você pode ter perdido. Não tem um coração. Eu Dou um para a irmã. Eu vou falar. Eu vou falar. O que você pode? A Jessica se escapou. Nós estávamos tão perto. Desculpe, Ray, mas... Você está certo. Tudo bem. Obrigado por Deus, alguém está no topo de coisas. Não se torne tão forte em você, Parker. Agora é meu turno salvar você. Vamos, vamos sair daqui. É o espírito, cadete. Raymond percebeu que Morgan não era quem ele era, então nós colocamos essa tração juntos. O todo o ato de Veltro Revival. A montanha e a coordenação dos navios, tudo para colocar calor no Morgan. Mas, senhor, você não poderia nos dizer? Eu não consegui risco isso. Não com uma caixa dentro da B.S.A.A. Minha desculpa. Tudo isso funciona. Em tanto a Zenobia e a Semiramis. Sim, eu sei. Mas eu ainda não me deixei. Keith e Quinn, eles nos deixaram com um ace na caixa. A análise de dados que eles nos enviaram, os resultados estão terminando. Bem, o que eles eram? Nós assumimos que o Veltro fez uso de dois navios em Panic na Terragrigia. Então, terminamos aí as revelações, as evidências. Eu confundi revelações com evidências, mas tudo bem. E agora vamos para a próxima parte, porque nessa aqui eu tirei... Ah, meu Deus. Ah, eu vou pular esse aqui, gente. A rainha está morta. A rainha está morta. Vambora. A rainha final da rainha. Sim, a rainha Taito. Ela está restando no pão do oceano desde aquele dia. O que significa que vamos encontrar ela. A Terragrigia. Exatamente. Nós temos a responsabilidade de ver essa missão ser uma verdade. O'Brien, saiba. Esse braia aí está atirando, hein? Está pegando fogo na caixa d'água. Morgan Lansdale. Nós estamos levando esse show. O BSAA está aqui sob a supervisão direta do FBC. Clive R. O'Brien. Você está sob o arresto por colaborar com a organização terrorista Veltro. Cris. Chil. Você é a única esperança. Aqui está. A resta da Terragrigia. E a Queen Dido. Approximo drop-off point. O que é a Queen Dido? A terceira Queen. O que é a Queen Dido? Está valendo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, meu Deus. Pelo menos agora eles estão com um respirador, né? E cinco curas. Só que eu estou com curiosidade para ver as armas agora. É um pouco mais quieto. Minha tempo já está parado. Blobs que encontramos na praia. Eles vêm daqui. Isso explica por que Morgan cortou a área. Ah, que ótimo! Pior que eu nem sei onde eu tô indo, mano. Será que eu não tô indo rápido demais? Já não dá... Ah, ali eu tô indo rápido demais mesmo. Só que ali em cima, cara, eu acho que deve ter alguma coisinha. Ah, sabia! Ah, eu não posso usar mais! Bom, nós temos mais uma... Gear, Customization, Raras... Ninguém tá com pressa. Ué, por que eu não tô indo aqui? Não tá ainda. Ah, a porta está trancada, não brinca. É... É uma eletrônica. Eu espero que a emergência de poder ainda funciona. A ferramenta estão se tornando. Eu vou fixar. Ok, eu vou ver se eu posso conseguir o poder. Vamos lá. Bom, beleza. Vamos lá. Ah, meu Deus. Me comeu? Inteiro assim? Sem nenhum tipo de... De carinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O outro daqui pode ser que... Bom, isso aqui é tipo um guarda, você tem que dar uma volta nele Aqui vamos nós Vamos lá Esse aqui ele passa em algum lugar? Ah Pior que ali eu acho que deve ter alguma coisa Parece estar bloqueado, ah, pode ser que ali seja a saída depois Agora eu tenho que esperar esse bicho na meia volta Ok, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Então vamos dar uma olhada ai Um gravador de voz O que é isso? Esse é o agente Dario Barione da FB-C Armada O tempo é de 1948 O que é isso? Eu pedi que esse gravador seja enviado ao General Lansdell Se encontrado pela próxima equipe Todo mundo do meu equipe está morto Certo Oh O que é isso? Eu não acho que o que é isso? O que é isso? É isso? Bom A gente precisava encontrar um armário de armas Tá, eles são tudo doidos esses caras aqui É só um convite para o... o desprazer, né? Estamos no sexto... círculo do inferno diante da Ligera Ah, ali tem uma caixinha Ah... 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 A Queen Dido... Is already deep below the sea Ah... There's no escape No chance of survival Ah... Alas... Ah... Ah... Uh... Oh, uh... Uh... Ah, Viltro, em honor de seu nome, nós aceitamos o nosso errado, e transmitemos o nosso corpo em lembrança dos nossos pecados. Mas para você, Morgan, nunca vai se restar. Nós nos levantamos do morto, nosso espírito, caroço, e imitável força. Todas as nossas interações estão aqui, e nós vamos nos tornarmos guardiões da verdade. Por tantos anos como isso pode levar. Que bom, hein? Bom, então aqui a gente tem balas de todos os tipos, aqui eu acho que é a última chance que eu tenho de pegar alguma arma. Eu tenho o critico 1, carregar, tiro 2. Então, eu não sei qual que eu pego, cara. Se eu pego a Og de volta... Porque essa aqui... Essa aqui é 120, essa é 140. Eu só não sei se... Eu também não sei se eu pego a Python, a Python é muito boa. Só que eu só tenho, eu acho que, 24 tiros com ela. Mas ela tem um poder, assim, absurdo. E aqui eu posso também, tipo, colocar... Sei lá... Crítico... Desnortear... A capacidade do cartucho... É... Me dá, tipo, mais dano 2. Aí fica... 1800 de dano. Porque esse aqui já tá com dano 80%. Aí ele fica, tipo, muito forte. Agora a frequência de disparos fica feia. A gente pode também dar um vincular. E agora o resto aqui, cara. Não sei, amor. Ahn... Mano... Céu... Tá, eu vou assim. Não é uma boa build, mas... Porque talvez... Talvez eu tiraria isso, colocaria esse, vai. Porque eu acho que esse de 60% de dano não vai dar muito certo, não. Vou colocar o alvo de volta. Apesar de não ter muita munição... Porque é a última batalha, gente. Então, tipo... 168 é melhor que... Sei lá... Trinha de rock que é 1.200... 1.600... Ah, é que 100... Ó... 168 é melhor do que 190. Mas assim, é... Isso aqui vai dar uma porrada e acabar os caras. Olha, se é uma boa ideia, eu não sei. Mas o que vai acontecer é que se não der certo... A gente volta aqui e resolve. Aqui tá com muito cara de final, tá ligado? Nossa, tem muito tiro de escopeta também aqui. A gente volta aqui. Tá, o maluco deve estar aí dentro. O famoso maluco-mor. E aí, maluco-mor. Rio. Vamos lá. split... O que... São cenas ok. Isso é o que você procurou, não é? Na verdade, essa pequena máquina contém a verdade. Toda a verdade precisava levar sua toda a chareira. Pediado, nossa. Pedi aí, nossa. Ih, deu ruim. Morvan, Behold the terror which you have unleashed. Bom, então aqui teve um momento de morte, eu fui burro, hein? Nossa, eu ainda não acredito que passou para uma outra fase Eu pensei que ia parar ali e já era, mano Essa separação deles é muito tonta Bom, já está ali o ponto fraco dele, coração Vamos lá O cara, o vagabundo está aqui, vamos lá Nossa, tomei Nossa, o Endor, hein? Eu não consigo ver agora Ah Eu acho que eu tenho que ir acertando no Ah, errei, estou bem Vamos lá É isso aí, na hora que ele ataca ele abre o coração Ah, me lasquei Ah, errei Nossa, difícil de acertar, mano Ah, eu acertei agora, vai Por aí Por aí, vamos ver Ah, tomei Nossa, que chefão chato, hein? Nossa Precisão zero A melhor parte é o Chris fazendo nada, tá ligado? Nossa, que chatinho esse cara, hein? Nossa, o Sniper que eu peguei para uma boss team, tomei Nossa, o Sniper que eu peguei para uma boss team, tomei Nossa, não me esquece, amor Nossa, muito legal Nossa, que cheguei para uma boss team, tomei Nossa, que cheguei para uma boss team, tomei Nossa, que cheguei para uma boss team, tomei Vamos lá Róis Acabou minhas balas Acabou minhas balas de tudo, né? Vai Chris, atira Acho que foi uma péssima escolha aqui, ó O Panteondas Nossa, tomei A espécie do seu Matei? Acho que ele vai mutar ainda por um bagulho maior. Ele morreu mesmo, acho que eu consegui. Com um sniper. Tá bom, esse não foi um dos chefões mais brilhantes que eu já joguei no Resident Evil, mas... Ok, acho que a gente conseguiu. Isso não acontecer mais se ele não virar um bicho que vai... Bom, eu não sei o que acontece agora gente, vambora. Bom, vamos lá. Bonafide tea, apis. Não vacina? Não ainda. Sim, claro. Um pouco disso poderia virar uma cidade dentro e fora. Acho que estamos terminados. Eu vou estar no caminho. Quem teria pensado, sim? Que os terroristas caíram recebiam uma mão ajudada do Venerável Comissão do F.B.C. Como você pode ver, não é provavelmente que você vai virar de este lado. Parece que eu me desestimou o BSAA. Talvez você também. Temos encontrado isso na área do Off-Limits, perto da Terragrigia. Estamos terminando analisando isso, para que você possa ter de volta. Diretor O'Brien, provavelmente você entende nosso dilema. Sem a panicação da Terragrigia, as massas ignorantes seriam desconhecidos da defesa que está antes deles. Sim, você pode, na verdade, ser correto. Ninguém tem o direito de me detenir. O mundo precisava de minha guia. Foi tudo para o maior bom. Você é apenas um louco de você. Você disse você, abençoe todos os que estão aqui. Mas eu não sou Dante, e você não é Virgílios. Morgan Lansdale. Você está aqui, por isso, de sua posição como comissão do FPC. E eu estou colocando você sob arresto sobre a suspensão de conspiremos com Beltrô no planejamento e execução da Terragrigia Panic. Com todo respeito, Diretor O'Brien, a BSAA está fazendo um grande erro. O que é isso? O que é isso? Não, esse foi o Fane! A Rainha estava morta! Fiz um... wydaje. Ah, e a tempestade acabou Acho que a gente concluiu tudo, galera Vamos dar uma olhada pra ver se tem mais alguma coisa Então os vagabundos malvados fogem Nós podemos finalmente revelar o que aconteceu com Terra Grigia Sim, mas o custo foi alto O BSAA terá que ser fechado A chuva já foi agora Mas quanto tempo vai durar? A CIDADE NO BRASIL 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 Só tem vagabundo Então é isso aí Acabou o Resident Evil Revelations Acabou, mas tem mais que 200 É quase tão fácil, não é? A empresa deixou eles levar Morgan com o tráfego Um mundo difícil Você registra o relatório sobre isso E, por favor Por que salvar o Parker? Eu tenho minhas razões Bom, e aí a história começa a se desenrolar E também tem o Revelations 2 Que já tá aí no canal Esse era um game que eu Não tinha jogado Uma pendência que eu matei É tipo assim, gente Eles são muito action Muito, tipo Porradaria demais Eu não sei o quanto o pessoal que gosta mesmo de Resident Evil Gosta desse jogo ou não Mas eu acho que Com este rolê É isso Vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham curtido Terminamos a campanha Um abração para todos E acho que aqui Volta já o começo Não Aí a gente já pode começar a campanha Vou ficando por aqui Um abração para todos Encerramos a Floresta Negra Concluí na dificuldade casual superior Mas eu não concluí no casual Ah, agora sim Mata os genes do purgatório Concluí na dificuldade normal Mas vou falar uma surpresa para vocês Não, não joguei no hard não Tá certo Valeu, um abraço Até mais Falou Fui Até a próxima aí no canal Tchau